Para cá, comerciantes de um bairro de Juiz de Fora, na zona da Mata, têm sofrido nas mãos de criminosos. Somente nos últimos dias foram três assaltos a uma mercearia e uma farmácia da região. Você acompanha comigo agora, vamos ver. A farmácia foi aberta há pouco mais de cinco meses. Já foi alvo da ação de criminosos armados duas vezes em menos de duas semanas. Uma ação rápida que infunde medo, infunde terror, sob ameaça. A poucos metros de distância, ainda no bairro Nova Era, essa mercearia também foi assaltada. De acordo com um boletim de ocorrência, dois homens encapuzados entraram no estabelecimento e anunciaram um assalto. Um deles estava armado e com uma jaqueta camuflada do exército. Foram levados 150 reais em dinheiro. A funcionária que estava no local não quis gravar entrevista. O estabelecimento não possui câmeras de segurança. Eu diria que para os moradores, os quase 15 mil moradores do bairro Nova Era, isso é uma realidade que assusta. Um investimento talvez de pequena monta, talvez trouxesse um grau de segurança maior àqueles que têm estabelecimentos instalados aqui no local. Pois é, e eu peço muito encarecidamente ao comando da polícia em Juiz de Fora que dê essa atenção ao bairro Nova Era em Juiz de Fora, porque realmente é um bairro tradicionalíssimo, com um comércio muito grande. Eu conheço Nova Era, é um comércio muito grande. E assim como todo e qualquer outro bairro tem que ter. Mas já que o foco atual é o bairro Nova Era, que a polícia depreenda, entregue para lá o máximo, o máximo de informação. Aí, graças a Deus, recebemos a informação da polícia que existe uma reunião marcada entre a PM e a comunidade para que eles juntos encontrem uma forma de garantir a segurança dos moradores e comerciantes adotando medidas de proteção e repressão a esses tipos de casos. A polícia informa ainda que proprietários dos estabelecimentos comerciais foram orientados a melhorar o sistema de segurança com instalação de câmeras e circuito interno para ajudar no reconhecimento dos envolvidos. E aí, leio a nota com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muito respeito. Eu só quero combinar com os bandidos para que eles não entrem nem com capuz e nem com capacete. Porque, do contrário, nós vamos ter problema para reconhecê-los. Né? Sou obrigado a falar. Agora a gente volta...